Queria saber do senhor qual o motivo desta mobilização e expectativa também. Então, nossa expectativa aqui é de fato mostrar para a sociedade a posição dos moradores de Belisário, que a grande maioria aqui é contrária à exploração do minério, e nós achamos que Belisário, por ser uma região de produção de água, precisa ser preservado, tanto para nós aqui, como para toda Muriaé, a população para baixo, como que a água, hoje nessa crise hídrica, precisa ser preservada. A nossa região é uma região de produção de água. E também o potencial agrícola, turístico de Belisário, que precisa ser preservado, e tudo isso vem ameaçado pela exploração do minério. Então, a nossa intenção hoje é mostrar que somos contrários a essa presença de um minerador aqui. A empresa já manifestou, sim, com relação à data para começar a explorar? Não, não tem data, não, mas nós estamos, de fato, já mobilizando para não esperar acontecer. Então, a gente tem que, de fato, se mobilizar antes. Muito obrigado.